Alô, entregador e entregadora, aqui quem fala é o GOG, o poeta do rap nacional Trago Boas Notícias. O iFood, que é parceiro aqui do PodGOG, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister in Law, que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A Central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa Irmãs Negras na Lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela Central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de Casos Graves, na sequência Quero Reportar um Caso Grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muito, muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmeza? Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras, combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e, com certeza, inclusivo. Para saber mais, visite o portal do entregador, entregador.ifood.com.br. Podgog e iFood, uma ideia de responsa. Salve, salve time, Gog na voz, seu parceiro, juntamente com minha irmã, Jaque Fernandes. Hoje é um dia muito especial, vocês não perdem por esperar. Ele é paraibano de Itabaiana, ele é cineasta, documentarista, professor da Universidade de Brasília, lá das antigas. Ele ensinou muita gente a abrir os olhos para o mundo, a forma que tem que abrir, perceber as coisas, sensibilidade. Estou falando de nada mais, nada menos do mestre, professor Vladimir Carvalho. Seja bem-vindo aqui à nossa casa, ao nosso quilombo, Podgog. O mínimo é dizer que eu me sinto muito honrado com essa receptividade a mim, a minha história e, enfim, todas as suas ordens, Podgog. Não podia ser diferente. Tenho muita vontade de estar aqui com vocês. E aí, Jaque, o que a gente vai perguntar para esse homem com tanta história? Então, eu vou falar logo, 1935, né? Então, e aí ele conta para nós, desde cedinho, a influência que ele já vem dessa cena do filme, do cinema, com quantos anos? Já quatro anos de idade. A Jaque quer fazer uma perguntinha para você sobre isso. Como é que é, Jaque? Será? Não, eu acho que tem que começar do começo, né? Vou falar de infância, falar de tudo, mas eu fico muito curiosa já para saber qual o primeiro filme que o senhor assistiu e como ele te impactou. Eu assisti a um filme, chama-se Moleque Ricardo com Grandotelo. Olha o mestre. Praticamente, quase simultaneamente com o Moleque Tião, eu assisti uma paixão de Cristo, que antigamente era projetado, às vezes até no terraço de uma casa, aquela improvisação com projeção de 16 milímetros, do Paixão de Cristo, e ainda naquela rotação antiga. Então, o Cristo chegava, mas era todo, vamos dizer assim, é como se o filme avançasse aos pulos, né? Por causa do que não tinha ainda havido a cooperação do ritmo do fotograma na câmera, né? Então, era mais do que 16 quadros por segundo. Então, eu ficava aquele... Se você pegar o cinema muito, tem muito isso. As figuras estão um pouco retardadas na imagem. Isso ficou muito na minha cabeça, aqueles caras com a mão e aquele bigode que fazia assim, né? Que não tinha muita caracterização perfeita, como as coisas acontecem hoje. E aquilo tudo ficou na minha cabeça. Mas foi Moleque Ricardo... Só quero dizer Moleque Ricardo, que é um filme... Moleque Tião. Moleque Tião. E a paixão de Cristo. Talvez isso obedeça um pouco à divisão, que é praticamente alguma coisa inerente à minha formação. Minha mãe era muito católica e meu pai era militante do Partido Comunista. Então, mas se amavam e não existia a menor contradição entre eles, era puro amor. E você está ali na Era Vargas, né? Então, quer dizer, na Era Vargas. E também veio uma transição do cinema mudo para o cinema novo que está chegando. Mas eu queria saber um pouquinho da Dona Mazé, do seu Lula Carvalho. E de outra... Eu também tive uma dindinha chamada Dindinha Alaíde. Então, essas pessoas são marcantes, né? Ela é maravilhosa. Para você. Como eu já disse, meu pai e minha mãe eram de distintas ideologias, digamos assim, né? A minha mãe frequentava a igreja, não era exagero nenhum da parte dela, não tinha essa coisa de fanatismo nem nada. Mas era uma pessoa que tinha um norte, talvez ela nem soubesse, ela cultivava a solidariedade humana. Eu me lembro de minha mãe preparando cestas, como hoje se fala em cesta de Natal, preparando aquela cesta e mandando uma pessoa entregada na cadeia, no que a gente chama hoje de presídio. Era uma cadeia na cidade do interior, pequena, e ela tinha muita pena das pessoas, as viúvas das pessoas, ela queria ajudar, tudo isso. E meu pai, também por conta de uma certa solidariedade que passa pelo materialismo histórico, militância, deve ter que ser solidário, era uma pessoa também muito cativante, né? Um homem dos certos instrumentos, meu pai ia do motor de explosão à escultura. Ele era um grande entalhador, tinha uma fábrica de móveis, Lyon, fábrica de móveis Lyon, lá em Itabaiana. E era uma pessoa, assim, que podia escrever nos jornais do interior, jornalista também, homem dos certos instrumentos, de uma personalidade extraordinária que me mantou e me pôs no mundo de uma forma... Ele morreu. Novo, né? Novíssimo, com 39 anos de idade, é uma coisa séria, né? Eu já vivi quase três vezes do que ele viveu, porque eu estou com 88, e ele disse palavras-chave. Até hoje, é como se fosse quase um espiritismo. Eu não digo que é espiritismo, porque seria muito desvio, não é isso. Mas eu sinto uns telefonemas para ele, me orientam, entendeu? Tudo que ele me falou, eu ponho em prática. Por exemplo, a palavra crítica. Eu, uma vez, perguntei a ele, eu via no jornal, o fulano fez uma crítica ao livro tal. Eu perguntei a ele, ele arrasou com o livro, ele fez alguma coisa assim contra o livro? Eu disse, não, meu filho, a crítica é uma apreciação da obra para os leitores, de uma forma geral, quando se trata do livro, do romance, do ensaio, etc., do filme. Então, a crítica não é uma agressão a quem fez o ato, a obra de arte. É uma tentativa de compreensão e de transmissão para um público maior do que representa aquela obra. Seja qual for, um romance, como eu disse, um filme, ou o que seja. Então, tudo isso me foi soprado, me foi... Entendeu? E depois o seguinte, tem uma coisa... Posso me estender um pouco? Pode, fique à vontade, a casa é sua, meu amigo. Eu fiz, o meu... Três filmes atrás, três ou quatro filmes atrás, eu fiz um longometragem chamado O Engenho de Zelins. Por quê? Os Zelins do Rego. Os Zelins do Rego, que se alfabetizou na cidade onde eu nasci, em Itabaiana. E, uma vez, em uma entrevista, assim como a gente está conversando aqui, a pessoa perguntou, quando foi que você fez o roteiro desse filme? Eu disse, olha, esse roteiro já veio pronto. E tem pelo menos 50 anos que eu fiz esse roteiro, porque, desde menino, que eu sabia de Zelins do Rego. Porque meu pai, naquela época, não havia televisão, só havia rádio. Quando eu tinha coisa como 11, 12 anos, não tinha televisão, só tinha rádio. E, na cidade em que a gente morava, em Itabaiana, onde eu nasci, só tinha energia elétrica até 9, 10 horas da noite. E a gente ouvia o motor da luz batendo. Pum, 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 entendeu? Quando acabava esse tum-tum, a cidade ficava escura. Não tinha eletricidade, portanto, não tinha nem rádio. Tinha o rádio só até aquele horário. Então, não tendo televisão, o meu pai, depois do jantar e tal, com a família reunida, que era muito pequena, eu, a minha mãe e minha irmã, que ainda não tinha nascido o Walter, ele lia trechos do Doidinho, do Menino de Engenho, que são romances ali do Rego. O Doidinho, a ação do romance se passava em Itabaiana. E o Menino de Engenho é um menino que vem estudar, que vem, o avô leva ele do Engenho para estudar em Itabaiana, no colégio do professor Maciel, que era famoso na região. E esse menino, que era muito inquieto, foge do colégio, menino pequeno, menino de 10 anos de idade, e vai à estação do trem e pega um trem e volta para a casa do avô. Claro que foi recambiado para a escola outra vez. Então, essa aventura desse menino batia em mim como uma coisa assim, esse menino, eu ficava perguntando ao meu pai mais coisas sobre esse menino. E meu pai dizia que tinha conhecido o menino. Meu pai fabulava, para não dizer mentira, ele fabulava, ele contava, era um mentiroso extraordinário, maravilhoso. Então, ele contava, não, eu me lembro, ele fez um furo na cerca e passou e escapou e foi até a estação do trem e voltou para a casa do avô. Eu queria saber mais sobre o menino. Cresci com isso. Claro, isso há 70 anos atrás, 70 anos atrás, não é pouco. E aí eu resolvi, no meio da minha viagem como cineasta, eu estou devendo esse filme, principalmente ao meu pai, que nem é citado, nem coisa nenhuma no filme. Eu fiz um filme sobre Zé Lins para homenagear o meu pai. Chamou O Engenho de Zé Lins. Eu brinquei com a palavra irrênio, em espanhol. Engenho, gênio, gênio, gênio Zé Lins. Então, é isso. Eu venho daí, eu nasci nessa... Interessante. A obra de José Lins do Rego é uma obra rápida, ali nos anos 30, tudo é construído ali. E é um contador de história. Ele também é um narrador extraordinário, como Jorge Amado, como Raquel de Queiroz. E eu tenho um episódio interessante também, porque o fundador disso tudo, o fundador do chamado romance realista dos anos 30, chamava-se José Américo de Almeida. Ele foi senador da República, foi governador da Paraíba, e candidato em 1987 à presidência da República. Claro que ele foi candidato antes do golpe de Getúlio, que deu o golpe em 1937, ele assumiu que seria uma ditadura dali para frente, era governo absoluto, em 1937. E o velho, que tinha sido estimulado pelo próprio Getúlio, José Américo de Almeida, foi copiado. Ele poderia ter ganho aquela eleição. Falava-se que ele era o principal candidato. E ele, José Américo, escreveu, e publicou, em 1928, o primeiro romance realista, o regionalismo nordestino, nasce naquele momento em que ele publica a bagaceira. Jorge Amado, Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, vieram imediatamente depois. O Gabriel Melonésio também, toda essa história. Todos os poetas também foram, a partir do modernismo, que no romance teve em Zé Américo o fundador. Então, um dia, eu trabalhei muito em jornal, e um deles na Paraíba. Durante a ditadura, eu desempregado, eu fiquei uma temporada na Paraíba, porque eu já morava no Rio. E continuei trabalhando em jornal. E um dia, o cara me chamou, não sei porquê, escasseou bastante pessoas, repórteres, e sobrou para mim. O cara me pediu, você vai entrevistar o Zé Américo da Almeida. Eu tremi nas bases, porque eu era um ídolo, porque meu pai falava muito dele. E eu era início... Ali eu estava ainda como um... O que se chama foca, era um foca. Aí eu fui, peguei aquelas folhas, naquele tempo, no texto agora de gravador. Eu fui com as folhas, e fui entrevistar, eu tremi. Olha eu aqui, do mesmo jeito, com as folhas, tremendo. Quando terminou a entrevista, eu vou ser mais rápido, para não... Não, fica à vontade. Está ótimo. Aí eu escrevia, eu fazia uma pergunta, assim, com muito respeito, não é, velho? De paletó. Na residência dele, me recebeu de paletó. Aí, quando eu terminei, quando ele disse, agora já está bom. Eu falei, está bom. Aí, quando eu fui me levantando, ele disse, não, espera, leia o que você escreveu aí. Aquela garrancheira, eu tremi, cara. Aí ele disse, está bom, vou entender com isso aqui. Aí, rubricou cada uma dessas folhas, porque, antigamente, o repórter era tudo com aqueles caderninhos, não tinha gravador. E aí, eu não guardei isso. É uma preciosidade, porque ele fundou, terminou na Academia Brasileira de Letras, homenagem a Zé Américo, que eu estou fazendo aqui também. Dois José, né? Oi, como tem Zé, lá na Paraíba, Zé de Baixo, Zé de Riba, não tem uma música assim, Tem, tem. Zé de Baixo, Zé de Riba, Oi, como tem Zé, na Paraíba. Então, esse era mais um Zé. parece-me que o Jackson do Pandeiro é José Jack, uma coisa assim. José Jackson. José Jackson. Confirma aí para a gente saber o nome do Jackson do Pandeiro. Tem muito Zé. Zé Limeira, paraibano. Zé Limeira. Zé Américo, Zé Lins. É uma donação de Zé. Homenagem a Paraíba. Pois é, a Paraíba tem essa história boa, né? Eu falei com você até de Ingá do Bacamarte, coisa boa também. Ingá do Bacamarte. Filmei, filmei a Pedra do Ingá. A Pedra do Ingá. Lenine falou para mim lá, na Pedra do Ingá, que tem coisa muito interessante para a gente ver. E você me contou, pô, não se decepciona porque é só um riachozinho, né? Mas eu ainda vou lá. É, mas é uma coisa importantíssima, porque se perde na poeira do tempo, né? Talvez, antes de Cristo, já tivesse aquela pedra lá. E aí, tem uma coisa interessante, você é Vladimir com V e seu irmão é Walter com W. eu falei Walter com V e não dá. E tem a... O Rooks Wagner. Nós éramos três, morreu a coisa de dois meses atrás uma irmã chamada Vilma, com V como eu. E Walter, porque é homenagem, Walter é... Como é que chama? É um escritor inglês, autor do Ivan Noy. Walter é... Me foge agora. Eu tenho muita falha de memória depois da Covid, você vai desculpando. A culpa não é minha, não. Eu peço. E Walter, você fala de uma forma... Sempre que eu vejo você se referindo a seu irmão, além do irmão, mas parece que é um grande profissional que aprendeu muita coisa. Muita coisa que você fala assim que veio do Velu, você até me respeita falar dessa forma. O Walter, meu irmão, é uma cópia fiel do meu pai na habilidade, sabe? Na forma como ele se adaptou a essa coisa da técnica cinematográfica, sabe? E inventivo, como meu pai. Eu digo que ele é... Agora, o Walter, quando meu pai faleceu, ele tinha só um ano de idade. Ele praticamente não conheceu o meu pai, embora ele seja legítimo, parecido em tudo com o meu pai, sabe? E eu praticamente criei o Walter, porque quando ele tinha 10 anos, eu tinha 23, ou 22, 23, eu já trabalhava, meu pai morreu muito cedo, então eu virei a rima de família, ajudava a minha mãe, viúva, e fui praticamente quem criou o Walter. Então, ele é meu irmão e eu sou pai ao mesmo tempo dele, de certa forma. Foi o pai que ele conheceu nos primeiros 10 anos de vida dele. Ele me obedecia, quando desobedecia, eu naquela coisa antiga de chamar a atenção dele, porque ele era muito inquieto, estava a trabalho no colégio, essa coisa, tinha que falar com o diretor do colégio, para liberar um pouco ele de malfeitos, de coisas. Então, eu sou irmão e pai ao mesmo tempo. E desenvolver-se entre nós, o Walter me tem muito respeito, e eu tenho enorme admiração pelo trabalho dele, um dos maiores fotógrafos brasileiros, diretor de fotografia do cinema. consagradeço, muito respeitado. O senhor tem muitas personagens que traz essa... E, ouvindo um pouco sobre o seu Lula, a gente vê essa motivação desses personagens que trazem questões de classe, trabalhadores, operários, garimpeiros. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais da sua relação com esses personagens. Eu não pude escapar, claro, nem devia. Primeiro, eu sou nordestino, que é uma... O Nordeste é uma região de muitas diferenças de classe, muito visíveis, muito marcadas. E é uma região que é uma região, vamos dizer assim, um tanto quanto deficitária. Dizem que o país é um país subdesenvolvido. E o Nordeste é um peso, muitas vezes, pesa na economia brasileira, porque, tem essa coisa da seca, tem a posse da terra concentrada na mão de uns poucos, é preciso fazer realmente... Não se fala mais em reforma agrária, mas precisa reestruturar, vamos dizer, de forma a dinamizar mais a economia e salvar, de certa forma, o Nordeste. Porque você tem desertos na África, por exemplo, como é que chama o judeu, como é o país do judeu? Me ajuda aí. O que é o país do judeu? Israel, Israel, diz que tem, sei lá, no deserto da uva e maçã e tudo, tudo que você pensar. E o Nordeste tem um pouco de diferença disso, é sujeito essa coisa descontinuada da seca e da chuva, sofre-se muito com isso, e, sobretudo, com essa história do latifúndio. Isso eu vi, eu vi e assisti e participei, por exemplo, da fundação das Ligas Camponesas, e foi exatamente quando eu estava me preparando para fazer vestibular. Então, eu me lembro que a gente, depois, já na faculdade, eu acompanhei muito esse movimento de assistência e solidariedade aos camponeses, da Liga Camponesa, que foi praticamente uma revolução no campo. E a gente ia, nos sábados e domingos, saía uma caravana de estudantes, quem era da faculdade de odontologia, levavam os seus instrumentos para fazer uma assistência ao camponês. O médico, o universitário, que era candidato, era acadêmico de medicina, levava aquele negócio para tirar a pressão, e a gente fazia todo um, digamos assim, uma assistência aos camponeses. Entendeu? Eu participei disso e fui, e fui, mais do que isso, eu fui uma pessoa que hospedou, muitas vezes, o João Pedro Teixeira, cabra marcado para morrer, do filme do Eduardo Comerci. O Coutinho não conheceu... Então, você já conhecia o João Pedro? Já conhecia. Quando o partido realizava reuniões na capital, e ele vinha do interior, aquela coisa da solidariedade, sempre a solidariedade, cada membro do partido que tinha mais condição se encarregava de hospedar um companheiro que não tinha, não ia para um hotel, que não tinha nem condição financeira para isso. Aí a gente levava para casa e hospedava ele. e isso aconteceu comigo, eu preferia levar o João Pedro Teixeira, era modesto, minha família também era modesta, eu levava o João Pedro Teixeira, um camponês que era o líder que foi fuzilado pelo latifúndio em 1962, ou 1962. estou supondo, é você que traz o Eduardo Coutinho para lá, na região da Galileia? Não. Porque você já conhecia o João Pedro. Eu conheci o João Pedro e o João Pedro foi fuzilado em 1962, ano em que a chamada Univolante, União Nacional dos Estudantes, tinha um programa que ele saiu chamado Univolante, que saiu pelo Brasil afora, representando peças como Formiguinha, que era um texto de Arnaldo Jabô, e mostrando as diferenças de classe, o trabalho do teatro brasileiro. Tem, né? Tinha isso, o Joel Barcelo, o Vianinha, ia nessa caravana parando nas capitais e até em cidades do interior mesmo e fazia em praça pública pequenas peças, pequenos esquetes. Entendeu? E o Coutinho, em 1962, me apareceu, na Paraíba, com uma máquina de 16 milímetros, porque ele tinha ouvido falar, não que tivesse ouvido falar, ele estava imbuído da ideia de fazer um filme sobre João Pedro Teixeira que já tinha sido fuzilado. E o Ferreira Goulart, tão conhecido, de saudosa memória, já não estava conosco, fez um romance de cordel chamado João Boa Morte, Cabra Marcado para Morrer. E foi, de certa forma, inspirado, porque ambos, Coutinho e Ferreira Goulart, participavam do CPC da UNE, Centro Popular de Cultura, da União Nacional de Cultura, da União Nacional dos Estudantes. Então, o Coutinho baixou na Paraíba e o partido, ele procurou o Partido Comunista e o partido me encarregou de apresentar a Dona Elisabeth e a Dona Elisabeth e a ele. Elisabeth Teixeira, viúva de João Pedro Teixeira, que tinha sido fuzilado. Porque o Coutinho já trazia a ideia de fazer um filme sobre ele. Eu não induzi o Coutinho, mas o Coutinho não conheceu o Cabra Marcado para Morrer. A gente elegeu, fomos para a vitória de Santo Antão, quando ele resolveu fazer o filme, me convocou para ser assistente dele e a gente elegeu, escolhemos um cara parecido fisicamente com o João Pedro Teixeira, que está no filme, seu Mariano. Eu participei dessa aventura toda até o golpe militar. Aquela história que até... É, quando você vai com a condestinidade. Você muda até de nome. É, mudei até de nome porque fui esconder e tal. E lá a gente filmava, quando a gente fazia noturna, a gente dormia até um pouco mais tarde para recuperar a energia e para poder fazer de novo uma jornada noturna de filmagem com a Elisabeth Teixeira. do dia 31 para o dia 1º, a gente estava dormindo... Espera, espera, espera. Não conta agora, não. Eu quero voltar um pouquinho do tempo. Sim. Porque você... Antes tem a Luanda, tem toda uma história como você chega. Nós já estamos contando o clímax da cena. O clímax. Porque realmente, pelo menos comigo, a Ripi mexe muito, porque essa coisa da clandestinidade, de você não poder se expressar, né? Sim. Sabe? Eu sou uma geração que já nasceu já podendo. Eu nasci meio calado. Minha mãe fala que eu sou filhote. Eu era filhote desse momento, mas eu cresci, o rap me trouxe, né? Aí eu queria saber disso. O cinema novo... O que é esse cinema novo, né? Tinha alguma coisa velha para ter o novo? E como é que você chega no cinema de forma... A fazer filme, a fazer documentário? É, primeiro, teve o passo inicial, que às vezes as pessoas esquecem, que é a realização em 1955, 1956, porque o filme ficou preso na censura, ou tinha um censor que fez uma carga muito grande, que é o Rio 40 Graus de Nelson Pereira dos Santos, que, de certa forma, é inspirado no neorealismo italiano. Por coincidência, eu acompanhei, já no rescaldo do neorealismo, a gente via, lá mesmo, no Recife, na Paraíba, a gente via, viu todo mundo ali, jornalista, crítico e tudo mais, eram todos fixados no neorealismo italiano. E a gente viu esses filmes todos, né? O Teto, Roma, Cidade Aberta, né? Tudo aquilo, o Rossellini, o... Como é que chamava aquele outro cara lá? O Rossellini, o Vitório de Sica, entendeu? Isso foi muito consumido. A minha geração, tem poucos, eu estou morrendo, então, cada dia, eu vou ficando mais só. Em 88, eu não olho para trás, cadê os caras? O Rui Guerra está aí, né? O Rui Guerra é mais velho do que eu, o cara é forte. Então, nós todos somos produto dessa passagem. O Nelson fez o Rio 40 Graus inspirado no que ele via no realismo italiano, como o Roberto Santos, em São Paulo, que fez o Matraga, mas antes ele fez o grande momento, que era um cara que pedia o emprego, aí ficava em casa, e a mulher... Enfim, era o problema social, antes de mais nada, como você lembrou muito bem. Entendeu? Isso foi fundamental para fazer a cabeça de uma geração, e aí vamos entrar diretamente no assunto. O Brasil deu um pulo depois da chamada ditadura Vargas, mas o ápice disso tudo chama-se Juscelino Kubitschek, que teve a ideia de fazer isso aqui. Entendeu? Brasília, que redescobriu, reforçou a classe média que fazia a arte, de repente você tem o reforço da Bossa Nova, o teatro toma um impulso extraordinário que estava meio paralisado, o cinema, que já tinha um exemplo do Nelson Pereira dos Santos, vem a furo e voltado à realidade brasileira, à cultura brasileira, o homem do campo, o homem da cidade, entendeu? Em diversos estilos, em diversos... você tem não só o Glauber, mas você tem o Glauber, Joaquim Pedro, Walter Lima Jr., Leon Ischmann, Saracendi, Paulo César Saracendi, esse povo todo estava chegando ou saindo da universidade. Glauber fez o segundo ano... Eu fiz faculdade na Bahia, então, quando eu cheguei, o Glauber... Filosofia, não é, César? É, eu sou... Embora não pareça, eu sou bacharel em filosofia, mas foi uma... Você estava com o Caetano lá também, não é? Com o Caetano, meu colega de turma, Caetano. Caetano, se ele não fosse a Betânia, eu acho que Caetano, ele não era um cara de muita iniciativa, de chegar e ficar cantando, tocando violão. Ele era um cara meio tranquilão, sabe como é? Aquele cara que chega, a gente terminava a aula meio-dia, ele vinha chegando, como foi a aula de hoje, não sei o que, entendeu? Alina e Nazaré, na Bahia. Mas como a minha vida é cheia de... A minha narrativa, digamos assim, é toda cheia de pedaço, não é? É isso que é bom. Quando Nara, disse que, quando a Nara saiu do show Opinião, que estava cansada de fazer todo dia, toda noite, apontou que a Nara tinha passado na Bahia e tinha visto a Betânia cantar num showzinho deles. E aí, ela sugeria aos caras do Opinião que pegasse a Betânia para substituir ela. Eu me lembro muito bem que, quando a Betânia foi para o Rio, o pai do Caetano falou assim, você vai com a sua irmã para tomar conta dela. Sabe esse negócio de tomar conta da irmã? A Betânia era muito jovem quando foi. E o Caetano foi lá, aí disse, tem uma musiquinha aqui, os caras, vem cá, deixa eu ver. Maravilha! Água de bebê, uma coisa assim, que nunca gravou. Entendeu? E isso é a saída de Caetano, que nem terminou o curso, nem coisa nenhuma de filosofia, alfimicônica, nunca terminou. Eu terminei porque eu precisava de um canudo para sobreviver, para me empregar em alguma coisa. Mas isso daí é curioso. Bom, mas a gente volta, esse impulso foi uma coisa muito julselinista, do meu ponto de vista, sabe? Porque Brasília tornou o Brasil mais próximo dele mesmo. Quer dizer, o Rio Grande do Sul parece mais próximo da Amazônia, por exemplo, porque tem esse centro que sacudiu o Brasil, que integrou. você vê o cara, Goiás virou o top do agronegócio, 66% da produção do agronegócio exportado do Brasil está localizado aqui. Por quê? Porque foi um impulso, foi um momento explosivo para o Centro-Oeste. Tudo começou a vibrar. redescobrimos o barroco goiano. Eu já fiz várias incursões a Goiás velho só para contemplar aquelas igrejas, aquelas esculturas, aquela coisa, aquele escultor que deu de lado. Tudo isso é a brasilidade e que sofreu, ou melhor, que ganhou esse presente, sei lá, mandado por quem, chamado Juscelino Kubitschek. Não estou fazendo apologia da personalidade. É uma perspectiva, mas o cinema novo toma um impulso enorme aí. Ele nasce dessa coisa, a classe média que se expressa, se descobre o morro, o homem do morro, o cantor do morro, o sambista, tem vez porque é descoberto. Ou sua opinião que é? Zé Kett, João do Vale, entendeu? O Brasil, mesmo sobre a ditadura, que foi já sobre a ditadura, sabe? Era irreversível que ia acontecer um dia que a gente ia retomar o poder. Também pela via das artes, da persuasão, de mostrar o Brasil a ele próprio. Esse neorrealismo retardatário que a gente fez, do Glauco fazendo Deus e o Diabo na Terra do Sol, de repente o Nordeste baixa no cinema, ganha prêmios na Europa. Uma coisa extraordinária que nunca foi feita. Ópera, que tem cordel e a tragédia grega, tudo no mesmo filme, as pessoas ficaram assim. A gente estava fazendo cabra marcada para morrer, mais uma história, mais um desvio, mais um corte. E a câmara pifou. Sei lá, o cara ligou a única câmara que a gente tinha, queimou a câmara. E o Céssio Tire, já falecido, filho da... daquela grande atriz lá. O Céssio Tire foi encarregado de ir ao rio com a câmara, pouco é o dinheiro, ele foi com a câmara para consertar. No dia, na semana que ele ficou no rio, coincidiu de uma exibição para a crítica e para os cineastas, para o crítico, etc., os críticos, do Deus e o Diabo na Terra do Sol. Inédito, totalmente. O Glauco tinha acabado de tirar o filme do laboratório. Pá! Ele voltou com a câmara, consertada e ele não parava de falar desse filme. A gente ficava ouvindo noite adentro o Céssio Tire. Cara, é um filme maravilhoso e é, de fato, até hoje. Dizem que é guardado alguns filmes de obras-primas num cofre em Nova Iorque para ser aberto no ano de 3 mil, sei lá quando. Gênero absoluto. Fracassou depois, coitado, teve problemas de saúde e morreu até 42 anos. A Glauco mora nos 80 ainda. Mas é isso, cara. Nós todos somos caudatários, somos frutos desse momento aí, entendeu? Todos que fizeram cinema no Brasil. De vez em quando você vê o cinema novo como imagi num filme. O Cláudio Assis, eu acho que o Cláudio Assis às vezes parece que ele viu muitos filmes do Joaquim Pedro, do Glauco, de repente aparece, aparece no livro do Lírio Ferreira que fez o... Como se chama o filme dele? Os Cangaceiros lá. Baile Perfumado. O Baile Perfumado do governo é uma releitura do cangaço, que já está no Deus e o Diabo na Terra do Sol, já estava no cangaceiro de Lima Barreto, lá atrás, que ganhou uma palma de ouro de trilha sonora. Lima Barreto, o grande mestre. Acho que Lima tem que ser muito mais lembrado, mais falado. E você sabe que tem dois Lima Barreto, não é? Sim. Tem um Lima Barreto extraordinário, esse que fez o cangaceiro, que era uma figura assim... Eu o conheci, eu conheci Lima Barreto e era muito... Sabe, jogava para as câmeras, ele tinha uma coisa de autorreferência, mas muito interessante. Mas o outro Lima Barreto, que é o das letras... É o do Irromâncio. É o que a gente mais referencia. Que foi uma pessoa muito discriminada por conta do preconceito de cor. Aí, já. Aí, joga para mim. Não, não, estou falando que fabuloso. Fabuloso. Essa coisa do preconceito, ele permeia na história política, racial, cultural. Estou lembrando que, na mesma época, por exemplo, nós temos aí Zózimo Bubu. Zózimo Bubu, com si, meu amigo. Zózimo Bubu. Que estão ali, Dona Elza está ali, chegando. Turma, ótima. Grande Otelo. Grande Otelo. O Orson, ele que veio filmar o... É Tudo Verdade, e se apaixonou, andava com o Grande Otelo. Para onde ele fosse, ele tinha que levar o Grande Otelo, bebendo aquele uísque louco dele, e Grande Otelo junto, e ele apaixonado, porque ele viu no cara, sei lá o quê, uma coisa de uma ancestralidade enorme, aquele criolinho que era uma pimenta, um talento extraordinário, histriônico. Eu quero, eu vou pegar, eu brinquei, joga para mim, mas eu queria pegar esse gancho mesmo. Que é, o cinema é uma ferramenta extraordinária, de disputar imaginário, de construir outras realidades, e um instrumento fantástico para combater o racismo. Sem dúvida. Mas, infelizmente, historicamente, ele tem sido usado ao contrário, para reforçar o racismo, seja pela subrepresentação de pessoas negras, ou uma representação estereotipada, esse problema na frente e por trás das câmeras. E aí eu queria ouvir um pouco o senhor sobre uma cena do cinema negro, o quanto o senhor tem contato com isso, principalmente de mulheres negras, roteiristas, cineastas, nos últimos anos, que, entendendo essa ferramenta estratégica, ocuparam com tudo, com muita qualidade. Aí eu vou citar Viviane Ferreira, Juliana Vicente, Everlane de Moraes, Renata Martins, uma série de mulheres e de organizações negras, como a PAN, Oficine. Eu queria saber se o senhor acompanha um pouco esse movimento, para a gente trazer um pouco da perspectiva racial para esse debate. Eu sou muito atento, embora lento, às vezes, mas eu sou documentarista, tem que estar em dia com as coisas. Isso me impacta muito, compreendeu? Eu já era ganho para esse campo, porque eu sou apaixonado pela produção cinematográfica de um cara chamado Cacá Diex, Carlos Diex, que tem um viés e ele deu muita, muita voz antecipadamente ao fluxo dessa chegada a ponto de se discutir permanentemente esse problema que você coloca, do preconceito racial, especialmente. E o Cacá é extraordinariamente, posso dizer, um promotor antes de tudo acontecer. nisso, provavelmente, tenha essa pegada de ser representado por outro que não seja o homem de cor, o artista de cor, a cantora, o diretor de cinema, etc., etc. Isso está acabando, e por conta, inclusive, de coisas que o Cacá levantou nos filmes dele. O Cacá fez um, patrocinou, aí você vai dizer, não, mas eu patrocino, é um cara que é o patrão, não sei o quê, mas ele deixou tudo por conta, ele fez o, refilmou, 40 anos depois, ele, o Cacá, fez o Cinco Vezes Favela, disse que eu ia falar, Cinco Vezes Favela, com total independência da produção, da direção, de fotografia, de tudo, entrega o pessoal do humor, totalmente, entendeu? e você vai dizer, você está se afundando na mesma situação de paternalismo, mas não é. A gente tem que respeitar as pessoas que trabalham democraticamente, que têm a cabeça, vamos dizer assim, com compromisso, fruto do Cinema Novo. Eu estou falando, eu estou fazendo aqui uma conchambrança, porque a gente estava falando muito do Cinema Novo, e me ocorreu quando você falou dessa coisa da participação do negro. Das mulheres negras no audiovisual, falando em primeira pessoa, que é isso que é mais interessante. Mas eu tenho uma admiração total, eu não fiz nada, porque eu parei com a Covid, por conta da idade, eu fiquei meio, depois que eu tive Covid, eu fiquei muito travado, sabe? Eu estou fazendo umas coisas vagarosamente, mas eu quero fazer filme também nesse caminho aí, entendeu? Com dados novos, com coisas que o fluxo da história desandou aí, tomou um impulso extraordinário e irrefreável. Não dá para você disfarçar, vamos enfrentar isso. Vale muito a pena conferir essas produções dessas mulheres. Vale a pena. Principalmente, porque casa, inclusive, é como se fosse um pari-passo ou num paralelo ou numa conjuminação com o feminismo, que aflorou de uma forma definitiva. O feminismo, a mulher se afirmando não como gênero, não como gênero só, mas como competência para a vida, em todas as faces, em todos os estágios. a gente chega nesse momento que não tem como olhar classe sem olhar raça, sem olhar gênero, não tem como mais falar sobre equidade se a gente não realmente entender o que raça tem a ver com isso, de onde as pessoas partem e conhecer. Para a gente poder acolher esses temas, a gente precisa conhecer mais de quem está produzindo esses temas, trabalhar junto, dar visibilidade. e, no caso do Brasil, uma dívida histórica, profunda, que é a escravatura, uma mancha na história brasileira. Eu acho que isso aí é um vulcão, uma coisa extraordinária por enquanto, mas depois vai se normalizar e nós vamos prosperar nisso. Esse século é o século da libertação, do meu entender. Ainda tem muito tempo, nós estamos só em menos de três décadas, nós temos muita coisa. esse século vai ser surpreendente, vai ser, sabe, inclusive, inclusive, do ponto de vista político-militar, digamos assim, com essa história da Ucrânia. Está tudo junto e a gente vai marchar cada vez mais para uma coisa de libertação, de reconhecimento dos valores humanos mais sutis e tudo mais. Achei. Eita. Vladimir, então, eu queria passar pelo Rio e depois para o Brasil, onde você, você vem aqui para passar dois meses na Universidade de Brasília e adotou a cidade como sua casa, inclusive, tem o título de cidadão, honorário. Isso é muito bom. Agora, a gente está falando muito dessa parte, queira ou não, é política, a gente está falando passando por política, então, a sua arte, ela transborda, e aí a gente tem a história dos companheiros do Área de Guerra, que eu tenho até uma música chamada Brasília, Outros 50, que eu conto, no caso ali, do acampamento do Pacheco, do Pacheco, do Pacheco, do Rabelo também. A gente tem um lago Paranoá que enterrou muito, acho que essa história tem que ser contada, que no lago nasceu muita citação, a cidade teve que acabar, a gente tem essa perspectiva, o rap tem, o hip hop, o movimento negro, consciente, atuante, negros e negras em movimento, a gente quer reescrever essa cidade em outra perspectiva. Por isso que até o Brinco, o Brinco mais falando já dá uma realidade, a capital do rock agora é a capital dos Manos, e os Manos querem reescrever essa história. E quando você fala desse século, a gente começa a ver, pelo menos, o embate está colocado, porque nessas duas primeiras décadas o que a gente vê é que muita coisa do passado está voltando. Eu queria saber você politicamente, nós tivemos aí, passamos por alguns anos muito difíceis, nós tivemos, você falou, naquela hora me chamou a atenção, a ditadura Vargas, que 20 anos depois já desemboca outra ditadura, na ditadura militar, então ali, anos 80, uma reabertura democrática, nós temos um operário no poder pela primeira vez, uma mulher presidenta, e tudo isso foi arrancado. Como é que você viu politicamente aquele momento, tudo o que aconteceu no Brasil para chegar no que nós estamos aqui de volta hoje, e a gente poder falar, olha, temos uma possibilidade de caminhar, mas o que fizeram dá nossa fé, parece que ainda é um sorvete carregado em pleno sol. derretemos, mas recuperamos, porque a natureza também tem isso, essa coisa de transformação sempre, e é o, vamos dizer, o rumo da humanidade. O caso é o seguinte, eu acho que, porque você falou de uma forma focada naturalmente no Brasil, mas há um recrudescimento da direita, da reação, mais brutal no mundo inteiro. Pipocas, focos em tudo quanto é lugar, e agora temos esse episódio mais recente e cruento que é a guerra da Ucrânia, que é representativo disso. Quer dizer, o mundo, eu vejo isso dialeticamente, eu acho que primeiro você cai para poder se levantar, e a gente já se levantou várias vezes, a história do homem é isso, infinitamente conturbada muitas vezes, mas nós estamos viajando para uma coisa melhor. não é uma fé, não é uma profissão de fé, é uma coisa que faz parte, faz parte da natureza política, econômica, da sociedade humana, de modo geral. Eu acho que a gente está atravessando e vamos atravessar essa e vamos vitoriar, eu acho. Ficamos muito felizes com a, por exemplo, com a vitória do Lula, todo mundo, foi um alívio, foi uma coisa que parecia vir do céu. E agora a gente está vendo que tem que administrar isso. Estamos vivendo uma crise, mas a crise é criativa, a crise vem também no fundo, dialeticamente, ela tem as soluções, a gente vai chegar lá. Essa é a minha fé, a minha leitura, que não é uma leitura de um observador, vamos dizer assim, que domina teorias, etc. Eu, como cidadão, estou nessa, estou nessa, entendeu? Estou dizendo, falando na primeira pessoa, mas eu acredito que isso é a dialética da natureza, é a dialética do ser humano, é a dialética das reações que se formam. Você tem ditadura na África, você tem ditadura na Europa, você tem ditadura se a gente tivesse facilitado, a gente ia enfrentar uma ditadura branca, eleita pelo povo. Isso é um troço esquisito que aconteceu, muito esquisito, que a gente ainda não decifrou, e quem sou eu para ter uma ideia mais de clareza e de ideia que elucidasse isso. Eu queria falar de mercado e política pública para o cinema. Quando se olha para o mercado e para a política pública, quais são os desafios de fazer cinema independente no Brasil? Olha, depois do destroçamento que aconteceu, hoje a gente está em recuperação e nós não tivemos iniciativa para viver esses dias, esses dias de possibilidades que é a vitória política do Lula, por exemplo, e estamos esperando a recuperação do que era estrutural, do que tinha como institucionalizado, como é o caso da Ancine, como o teatro brasileiro, como a dança, o teatro, a música, tudo sofreu, vem sofrendo durante esses quatro anos. Uma parada de quatro anos não é brincadeira, não é? E a gente estava, a gente tinha dominado a situação, a gente tinha condições de prosperar, não é? Por exemplo, no caso do cinema, o cinema virou autossuficiente, o cinema não precisava do dinheiro, do dinheiro público para sobreviver. O próprio cinema com o Fundo Setorial do Audiovisual era um retorno daquilo que o cinema produzia, e a gente tem que continuar nesse processo a fazer os filmes, a fazer séries, a fazer o que for. O cinema hoje está passando por quase como uma revolução, que eu não digo que seja uma revolução positiva, porque é voltado muito para uma sociedade de massa, essa coisa do filme, que não é mais filme, se fala hoje só em série, praticamente. Para você recuperar essas estruturas, vai ter muito trabalho ainda e contar especialmente com essa institucionalização anterior. Cada agência recuperar o seu setor. No caso do cinema, é um cine, a Agência Nacional do Cinema, por exemplo. Eu estou só como um exemplo. e a gente tem que, vamos dizer assim, colaborar e contribuir para que isso seja restabelecido no mais curto espaço de tempo. É, Evlande, quando você falou sobre a Ucrânia, me vem à mente realmente já estabelecida secularmente a geopolítica. Então, quer dizer, essa disputa geopolítica. Mas, por outro lado, eu acho que avançou de forma meteórica. isso fala com o cinema, com os meios de comunicação, com tudo que a gente capta, que é exatamente a disputa do mental. É muito mais do que o ideológico. É o mental. E esse espaço, por exemplo, quando você vê hoje, as pessoas têm uma possibilidade, através da inteligência artificial, de colocar você falando coisas que você não falou. Então, quer dizer, a verdade, a verdade cada vez mais ela é fêmera. Quer dizer, será que é verdade? Então, como fortalecer? E talvez o olhar, o olhar do cinema, a busca, vamos colocar assim, a pulverização, câmera na mão dos moleques, mais trabalho. Então, quer dizer, a sua fundação, por exemplo, que hoje guarda um acervo, abrir as portas para esses moleques para eles visitarem, para nós conseguirmos habitar as pessoas nesse sonho que você teve lá quando você via as locomotivas passarem, quando você ouvia ali as histórias de José Lindos do Rego. e a gente tem essa dificuldade hoje, sabe? Porque esse mesmo cinema que quase não existe, que foi reduzido a séries, a uns documentários, também que são aceleramente, tudo ao mesmo tempo agora, tira a capacidade de reflexão. Então, eu não sou tão otimista a curto prazo com o que vai acontecer com a gente. Eu acho que a gente vai ter que sofrer muito, eu acho que a gente vai ter que reforçar nossas trincheiras, trabalhar bastante para que a gente possa, sim, no futuro, a gente acredita que a humanidade possa chegar ao ponto que a gente quer, né? Mas eu acho que vou ter que chegar aos 98 por aí, para a gente falar só tem essa perspectiva. E olha que eu estou com 58, faltam 40. Tem muita vida ainda pela frente. Tem muita vida. Nossa Senhora. Mas eu acho interessante, você falou numa coisa, e a democratização dos meios de produção, né? Eu me lembro, a gente, inclusive, estava conversando na sala antes de entrarmos aqui para conversar, a gente levávamos um papo e falávamos do que era antes, aquele trambolho, nossa Senhora, aquelas latas de filme, película, aquilo dava um trabalho infernal. E hoje, facilidade enorme. Qualquer moleque com uma câmerazinha, com o celular, você faz um filme de longa-metragem. Isso é uma arma incrível. Mas até que ponto que essa arma, essa arma, quer dizer, disseminada, liberada para todo mundo, isso realmente é o que a gente tem como melhor estratégia de ocupação? Porque, sem formação, quer dizer, um... Ah, sim. Sem dúvida. É uma responsabilidade muito grande. É uma consciência coletiva, de que a imagem ali pode expor as pessoas, que tem limites da imagem, que nada a ver com censura, com ser, mas com sensibilidade, de censor com S. Censor com S. hoje, as pessoas estão expondo corpos, pessoas totalmente fragilizadas, pessoas perdendo a vida, e tudo isso está sendo colocado, documentado, os jornais colocam, as pessoas... A banalização. A banalização. A banalização. E espetacularização. É esse o nome, a espetacularização. Exatamente. Então, ainda tem muito que a gente discutir, dialogar, e isso não está dando mais tempo, porque a escola continua distante. A educação, ela está substituindo muito o conhecimento, a cultura, e, mais uma vez, só chegamos na cultura. Exatamente. Chegamos na cultura. Eu acho, isso que você falou, era o que... A resposta que eu teria para isso é exatamente educação. De como isso vai acontecer, a gente não sabe. Eu vejo uma pessoa como o professor Cristóvão Buarque, que já foi ministro, que já foi reitor, que já foi senador, com a experiência que tem, e ele é incansável, essa tecla da educação, a recondução que a gente tem que fazer desde a tenra idade, compreendeu? Para a futura, o que a gente chama dos moleques com a Câmara, eles venham preparados para enfrentar, não enfrentar, como se diz, num embate, mas venham naturalmente formados para que possam raciocinar com a própria cabeça, dentro de um aspecto maior. Isso vai acontecer, inapelavelmente, porque senão é a destruição ou a autodestruição, e parece que não é bem assim. Eu acho que a educação pode reconduzir o homem, vamos dizer assim, fazer com que as novas gerações, aqueles que estão por vir, já encontrem esse caminho, essa possibilidade. Eu acho que a gente precisa de um cinema novíssimo, até com o cinema novo, a gente tem que superar. Com outro nome, com outras coisas. E o que acontece? Mais inclusivo? Nesse momento, mais inclusivo, mais inclusivo. A parada de inclusão é importante. Me vejo muito representado pela Dirley Queiroz. Sim. Quando o Branco Sai Preto fica, traz gente com cara da gente, ganhando prêmio, Marquê da Cadeira, Jay Jamaica, Dino Black, e principalmente os temas, os temas modernos que os moleques entendem, aquilo ali é muito marcante. e você mesmo, quem deu esse título lá de Dirley, de embaixador nosso. O embaixador do cinema brasileiro. Que honra, não é? Mundo afora. Mundo afora. Exterior. Mas tudo isso, eu acho que contribui. Eu acho que a gente não está marcando o passo. O mundo está em movimento, a matéria está em movimento, tudo está em movimento. Mas eu vejo, especialmente em termos de intervenção institucional, digamos assim, que a gente tem que mudar um pouco o foco e reformar a educação no Brasil. Eu acho que isso é fundamental. No Brasil e no mundo, claro. Para tratar, para que a gente dê espaço para um novo cidadão, que há de vir, para a informação. Entendeu? E, junto com isso, a questão da memória, a educação com memória. E aí, pegando o gancho para falar um pouco do que o Gogue trouxe ali da fundação, o Cine Memória, eu acho que é superimportante o senhor falar um pouco dessa batalha que o senhor vem travando de preservação do patrimônio cultural, memória do cinema brasileiro. Onde está esse acervo? O que é esse acervo? Como é que o senhor mantém? Como é que as pessoas, inclusive, podem ajudar, contribuir com a fundação, com o estudo? Eu tenho, ao lado de ter o trabalho como documentarista, eu sou o que as pessoas chamam de acumulador. Naturalmente, eu junto coisas. Eu junto coisas, sabe? Eu tenho, na minha casa, que não é uma casa muito grande, tem 5 mil livros ali. Entendeu? Eu gosto, eu amo livro. Então, as coisas que eu amo e o cinema. Então, pouco a pouco, faz 52 anos que eu vivo em Brasília. Desde o primeiro ano que eu senti a necessidade porque eu era um frequentador, do Assido, quando trabalhava no Rio, eu era um cinematequeiro, assim, sabe? Eu queria ver os filmes, queria ver os filmes, queria fazer os filmes, mas também queria ver os filmes. Até hoje, sou assim, né? Eu sou um frequentador, eu me mudei para perto do cinema Brasília para não ter que pegar táxi porque não dirijo. Qualquer coisa, em 5 minutos, eu estou dentro do cinema Brasília. É a minha segunda casa. Entende? E, como eu disse, eu fui acumulador e resultado disso é que eu fui tomando consciência de um problema que eu criei para mim mesmo. Não é nenhuma tragédia, não, mas eu estou com 88 anos, daqui a pouco faço 89. E ninguém é para semente, ninguém é para toda a vida. A gente, tem uma hora que eu vou fazer a viagem que ninguém quer fazer, ninguém quer fazer, mas vai fazer sempre. E eu preciso da ajuda das instituições, sabe? O aconchego, o abrigo, para que eu transfira, para que eu possa passar para uma instituição que possa oferecer uma certa dignidade e uma vida mais longa para aquilo que eu juntei, compreendeu? Aqueles fragmentos que eu juntei. Eu tenho na minha casa coisa como meia tonelada de equipamento de um cinema que já passou. Isso tudo que está à volta de nós, todas essas câmeras novas, isso é a modernidade de hoje, mas tem o que já passou, que é exemplar também, que é dar a medida da progressão dentro da técnica do cinema, por exemplo. E tem N coisas que, por exemplo, um acervo fotográfico do próprio cinema brasiliense, entende? A Casa de Dois Pisos, eu já invadi, já pedi um socorro ao vizinho e estou pagando um pequeno apartamento na casa dele, na casa ao lado, porque o cinema meio que me expulsou da minha própria casa, porque eu não tenho mais espaço vital, entende? E isso, se as instituições governamentais, o poder público ou o poder privado não me ajudar, eu vou ficando cada vez mais ansioso, porque olham para mim e eu digo, olha, eu já sou um velhinho, eu estou brigando com isso aí, mas, entende? Se não houver uma ajuda e a promessa, pelo menos, de dizer, olha, vamos fazer, isso eu não tenho tido resposta positiva. mesmo com a presença de ministro de Estado. Agora, lhe digo em primeira mão aqui, essa semana, eu me entendi com a Cinemateca Brasileira em São Paulo, com quem eu tinha já um certo contato, fui conselheiro lá por coisa de 20 anos, e eles conheciam esse meu viés de construir em Brasília uma Cinemateca, esse meu sonho de ter aqui em Brasília uma Cinemateca. E eles, anteontem, coisa nova, estou falando em primeira mão. Aqui no Pódigo, olha, conta, professor. Como é que chama? Não pode contar que dá audiência para nós aqui, todo mundo fica sabendo, todo mundo está de olho, não pode gostar. A Cinemateca Brasileira se compromete comigo a criar, a partir das minhas gestões, aqui, uma sucursal da Cinemateca Brasileira. E eles me disseram, Vladimir, você sabe, a Cinemateca é brasileira, ela tem a obrigação com a imagem e com o compromisso com o cinema brasileiro, com o cinema internacional, de uma forma a contemplar todo o território nacional. Se você está fazendo isso em Brasília e a gente sabe que a gente acompanha a sua luta, você conta com o amparo técnico de, vamos dizer assim, de promoção do material, de recuperação do material que eu tenho, de programação educacional para uma possibilidade de tornar isso realmente uma Cinemateca, porque a Cinemateca é múltipla, ela não é só um museu parado, principalmente é um lugar de encontro para ver cinema, para discutir o cinema, para fazer cinema também, e eles me deram uma injeção de ânimo que naquela noite anteontem eu praticamente não consegui dormir, de tão eufórico que eu fiquei e velho parece que quando fica meio lelé, eu quase que não dormi, eu fiquei a televisão ligada a noite inteira por conta desse sopro de amparo que eu recebi da Cinemateca Brasileira, o que é um grande aliado, extraordinário aliado, porque aqui ainda há uma certa, assim, uma certa, sei lá, não digo preguiça de pensar o meu problema, porque ninguém tem obrigação, mas eu esperava uma receptividade maior dos poderes públicos com relação ao meu projeto. E já teve presença lá, quer dizer, para tirar foto já teve ministros de cultura, secretários de cultura, o próprio cineasta italiano, Bernardo Bertolucci, já teve lá, já tem assinado o livro de presença, Ricardo Janorovici esteve lá, entendeu? De forma que, enfim, eu tenho cartas do Glauber, eu tenho cartas do Zé Carnavelar, eu tenho os originais do Noestra América, do Glauber, os originais do livro que ele queria escrever, tudo lá depositado, é coisa do arco da velha, entendeu? E que é um contraponto a toda essa modernidade, a toda essa pós-modernidade técnica. Quem não conhece o que aconteceu antes não pode ter a visão secular que você lembrou. Mas aí tem toda uma caminhada, eu não tenho, você disse que não tenho tanta certeza. Eu, como sou um tanto quanto maluco, eu tenho certeza absoluta, só maluco. É um negócio assim, entende? Mas eu acho que é por aí, eu acho que é por aí e não tardará acontecer de eu conseguir, respondendo a sua pergunta, de dar um destino a isso, porque se eu partir sem ter resolvido essa parada, eu vou partir assim, traumatizado, não com a minha própria morte, mas com a morte da memória. A memória? A memória, isso é um capítulo da história de Brasília, como eu poderia retirar isso de Brasília? Porque tem proposta para levar para fora, mas isso aqui é um legado, um patrimônio brasiliense, o que eu juntei é um patrimônio de Brasília e seria muito triste e eu seria acusado se eu fizesse, se eu cedesse esse acero para fora, todo mundo ia... As mesmas pessoas que estão amortecidas, que não reagem, iam dizer, está vendo, o Vladimir, está vendo, levou o negócio para fora. como fizeram, você sabe, o cara que pensou, que riscou, que criou Brasília junto com as carnes em Maia, Lúcio Costa, o seu pequeno acervo foi levado para Portugal que hoje se recusa a devolver. É claro, por que não fizeram, não deram a benção, não acolheram como devia o acervo de Brasília? O governo quer fazer o museu da Bíblia. O gênio da raça, o cara que bolou Brasília, a gente entrega para Portugal? Não é como. Então, eu fico assim, eu digo, quem sou eu? eu só sou eu se eu tiver a ajuda dos outros, se eu tiver a ajuda da coletividade, dos poderes públicos, da iniciativa privada, não é verdade? Porque, fora disso, eu sou um cara que faz cinema. E daí? Um trabalhador do cinema é o que eu sou. Um trabalhador do cinema. Agora, o que está lá esperando as bênçãos, a providência dos poderes públicos, é algo importante para a história de Brasília, porque foi aqui que nasceu. Pois é, professor, a gente fica muito feliz, e, ao mesmo tempo, a gente fica meio atônito de pensar assim, poxa, um acervo tão importante, por exemplo, crianças, eu tenho um netinho de seis anos, o Samuel, e ele é super interessado nessas coisas, na imagem, no desenho, e a gente não tem oportunidade de pegar através, por exemplo, da escola, montar uma tour e levar até para conhecer um pouco, ver as engenhocas, como é que era, a película. Tudo isso. E tudo isso, então, quer dizer, a cidade ganha com isso, e a gente não percebe porque falta toda a sensibilidade. E aí, nós estamos falando assim, quando fala da governança pública, tanto, em todos os espectros que passaram aí, então, tanto os moderados, como os parados, como os progressistas, todo mundo parece que fica distante e parece que é só uma coisa da arte, uma coisa, ah, é artístico, a cultura é o livro mais alto da estante, é só para uma elite, pensante, não, a cultura é o que salva, sabe? Eu vendo um movimento que a gente está na tela, a gente já teve muito na grade também, sabe? Mas a gente sabe que tem uma grade curricular que nos colocou em outra grade, então a poesia vai longe, a gente for brincar com isso. E é uma provocação, mas é um debate, a capital do rock agora é a capital dos manos, né? Nós temos aí muita gente, nós falamos aí, principalmente, do nosso parceiro Adile Queiroz, e a gente, o rap tomando conta disso, né? E você tem, talvez foi o trabalho mais recente seu que é sobre o rock de Brasília, sobre essa ebulição que teve, mas sabia que naquele tempo o break estava efervescente? A gente falava, pô, os caras não enxergam a nós não, velho. Naquele tempo a gente já falava isso, né? Nessa coisa de construir as cenas, eu vou trazer, eu vou colocar até a Jaque aqui junto também, porque eu acho que ela apoia a minha ideia, a capital do rock é a capital dos manos também. E das mina. E das mina. Está vendo como é? O capital dos manos, das mina, das mona, né? E do rap. E do rap. e trazer a gente para essas imagens, para essas cenas. Eu acho que é importante a cidade ter a cara da cidade como ela é hoje, como ela está aí. Então essa é a brincadeira que eu queria fazer com você. Uma provocação respeitosa para que você comece, ó, a meter aquela câmera zona que eu sei que você faz devagarzinho, faz com muito carinho. E já chamar, falando em memória, chamar o quadro do chapéu, Jaque. A hora do chapéu. A hora do chapéu. O chapeleiro maluco que é o GOG, o cara das letras. Trazendo aqui uns temas, umas palavras. A gente tem dez papeizinhos aqui dentro desse chapéu, que são dez temas. Eita! E aí o senhor vai pegar três, um de cada vez e vai falar o que vier na tua cabeça bem rapidinho sobre cada tema. Pode pegar. Pode ler. Vamos ver o que acontece. Política. Eita! Todo gesto é político. E nós estamos fazendo desde o início uma entrevista também política. O homem é um animal político. E eu sou engajado desde criança na política. Entendeu? mas não deixo que essa posição me turve a inteligência e a sensibilidade. É a política democrática. A política de respeito ao direito de cada um, à liberdade, à fraternidade, à igualdade. Isso, para mim, é política. Mídia. A mídia é trabalhosa, não é? Haja vista a questão da fake news. A gente tem trabalho enorme. A gente tem que remover um lixo existente aí como compromisso, eu diria, ideológico. Quem tem algum pensamento, vamos dizer, instituído ou, melhor, construído a duras penas na experiência política, a gente tem que rever o papel da mídia. Essa é minha visão. Isso é. Mais um, mais um. Governo Lula. Eita, agora... Eu responderia com uma única pergunta, uma única resposta. Eu responderia com uma única palavra. Esperança. Esperança e esperança e esperança. Está certo. Pois é, Valdeir, três perguntinhas que, mesmo rapidamente, mas que mexem com a gente. Nós, do Podbog, a gente não tem nenhum problema em falar de política, tanto da política da caminhada como também da política partidária, que tudo acaba mexendo com a gente. e mexer com o povo, mexer com o bolso do povo, com a saúde mental, com a saúde alimentar, eu acho que a gente tem que discutir para sermos brasileiros e brasileiras. Está certo? Então, a gente agradece muito a sua presença, Gogue, Jaque Fernandes, lado a lado, essa família maravilhosa aqui que é o time do Podgogue. Certo? Vou te chamar aqui para um cumprimento Black, aqui, pá, é isso. A gente fala muito do Black Power, mas a gente fala também muito da luta antirracista. então precisamos de mais e mais manos, monas, irmãos e irmãs, para que a gente possa lutar e abrir, através dessa fala, dessas caminhadas nossas, o ouro de mina e o ouro das minas também, não é, Jaque? É nóis. Alô, entregador e entregadora, aqui quem fala é o Gogue, o poeta do rap nacional Trago Boas Notícias. O iFood, que é parceiro aqui do Podgogue, lançou em 2023 uma iniciativa em parceria com a Black Sister que é a Central de Apoio Psicológico e Jurídico para Entregadores. A Central foi criada para apoiar entregadores vítimas de discriminação, oferecendo suporte jurídico e psicológico gratuito. A Black Sister in Law, que significa irmãs negras na lei, é uma rede de advogadas negras que trabalha em conjunto com o iFood para fornecer suporte jurídico necessário aos nossos entregadores. Agora, se liga na fita. Para ser atendido pela Central, os entregadores e entregadoras precisam reportar a denúncia através do aplicativo do iFood. No app do entregador, basta clicar em Alerta de casos graves, na sequência Quero reportar um caso grave e colocar informações sobre todo o ocorrido. Isso é muito, muitíssimo importante. Após essa etapa, a equipe de segurança do iFood entrará em contato. Firmezo? Prestou atenção? Esse é um importante passo do iFood para estar ainda mais junto no corre dos entregadores e entregadoras combatendo a discriminação e garantindo um ambiente de trabalho mais seguro e, com certeza, inclusivo. Para saber mais, visite o portal do entregador entregador.ifood.com.br Podgog e iFood com a ideia de resposta. e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti